JN no beat Sua novinha, sua novinha, sua novinha, sua novinha Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem bolinha na putaria, vem bolinha dança e não para Olha só qual vela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, é sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem bolinha dança e não para Olha só qual vela desce, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce, com a pereca na minha cara Sobe, sobe, com a pereca na minha cara Desce, desce com a pereleca na minha cara Com a pereleca Só a novinha, só a novinha, só a novinha, só a novinha Com a pereleca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Com a pereleca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, é sete cento por minuto O bagulho é putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereleca na minha cara Com a pereleca Com a pereleca, com a pereleca Com a pereleca, com a pereleca Com a pereleca, com a pereleca J.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N Obrigado.